Bom, ainda no assunto do Gustavo Scarpa, mas é só pelo Scarpa, pelo Abel também, né? Ele falou uma coisa muito interessante aí, lá no podcast do Fred, que ele foi antes, um pouquinho antes de ir embora, sobre o apoio do Abel, né? Pra ele ir pra Inglaterra ou não, enfim, a importância do Abel nessa tomada de decisão dele aí, que foi bastante importante, beleza? Vamos ver o vídeo aí então, e já já a gente comenta. É, que eu ficasse no Palmeiras, cara, você merece mais, não é teu lugar, lá, aí ele mesmo falou, agora se for pra Inglaterra mesmo, pode ir, vai com Deus e boa sorte. Então, fui muito transparente com ele também, ele entendeu demais e ele falou o seguinte, ó, enquanto você tiver contrato aqui com a gente, enquanto você estiver aqui, eu vou te tratar normal, independente se falta um mês pra acabar seu contrato, faltam três anos e eu esqueci o resto da pergunta. Se o Palmeiras fez uma contraproposta. Fizeram, eles me chamaram algumas vezes, assim, umas duas, três vezes e na última foi difícil de recusar, sabe? Foi bem difícil. Mas de grana? De grana. Foi um negócio que... Putz, foi difícil, confesso. Confesso que foi difícil, mas entra naquela de, tipo, de experiência e tal. Eu espero que essa experiência valha a pena, viu? Porque... Uma última do Abel, a gente tava falando, né, do seu melhor momento em tudo e ele é um cara europeu, né? Ele é métodos e jeito de preparar o time bem diferente. Você acha que isso tá te ajudando também pra já chegar lá na... Talvez se você tivesse tido um ano ótimo, mas com um treinador brasileiro aqui e você não chegasse já com algumas coisas de mente de futebol mesmo pra ir jogar lá na Premier League? Ah, sem dúvida. Eles têm uma mentalidade bem diferente. A questão de intensidade, de comprometimento tático, intensidade tanto ofensiva quanto defensiva. Eles conseguiram, né, mudar a mente de muitos ali dentro, conseguiram fazer o jogador, não só eu como muitos, entender, né, tipo, que o cara tem capacidade de fazer mais, fazer até o que o cara não achava que era capaz, exatamente. Tanto fisicamente, mano, eu fisicamente sim, melhorei demais esses bate-volta. A área, a área, direto e tal. Então, foi muito importante. Eu tenho certeza que eu já... Não que eu trilhei um atalho com o Abel, mas ele já me ajudou aí nesse caminho. Legal demais a fala dele, inclusive aí, né, ele é que pegou já no começo da pergunta, mas ele tava falando que ele tinha uma proposta pro Olympiacos, mas o Abel falou, porra, lá não, mas se for pra Inglaterra, aí eu te apoio e tudo mais, né. Legal a pergunta aí sobre ele já tá treinando com o europeu, né, não só o Abel, a própria comissão, né, ele já, inclusive, o Scarpe elogiou o João Martins, elogiou toda a comissão, porque realmente faz muita diferença, né, e realmente, né, ele já vai com uma filosofia diferente, né, uma filosofia europeia, uma filosofia de intensidade, de campeão mesmo, e com certeza vai ajudar bastante ele lá, né, é uma pena que ele saiu fora, mas, né, fica aí o legado que ele deixou, né, mano, ganhou bastante coisa, especialmente o último ano aí, foi muito bom, e, mano, tomara que alguém consiga suprir, aí eu acho que o Scarpe, o Scarpe, o Rafael Veiga, vai, assim, fazendo um ano muito bom, ele vai suprir, mas aquele lance, né, precisa ter alguém também, pro caso de qualquer lesão, de suspeição, enfim, várias coisas aí, que às vezes tiram o jogador do jogo, que é normal, então, é, fica a gratidão pro Scarpe aí, e ainda bem que pelo menos o Abel não tá aqui ainda, né, espero que fique por muito tempo ainda, quem sabe não renova esse contrato, tudo bem que ele falou que quer um ano sabático depois que acabar esse contrato, né, mas vai saber, beleza, comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, é nóis.